Localizado em Brasília, a capital do país, o Superior Tribunal de Justiça é a Corte responsável por uniformizar a interpretação das leis federais em todo o Brasil. Criado pela Constituição Federal de 1988, o STJ é o guardião dos direitos dos brasileiros. Desde a sua criação, a Corte Superior já julgou mais de 10 milhões de processos. E essas decisões orientam os tribunais estaduais e federais em casos semelhantes nos quatro cantos do país, afetando o dia a dia de mais de 200 milhões de pessoas. À frente dessa importante missão estão 33 ministros, entre homens e mulheres, vindos de diferentes estados e regiões. Diversa também é a distribuição das cadeiras da Corte, feita de forma democrática e com a colaboração dos três poderes. Um terço das cadeiras do tribunal é preenchido por membros da Justiça dos Estados, outra parte por representantes da Justiça Federal. A última é dividida entre o Ministério Público e os advogados, indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil. Juntos, os 33 ministros do Tribunal formam o Plenário, órgão liderado pela presidência do STJ. E é onde se discutem as questões administrativas de responsabilidade dos magistrados, como alterações no regimento interno, eleições de presidentes, de vice-presidentes e de candidatos a ministros do Tribunal. Os 15 ministros mais antigos formam a Corte Especial, o órgão jurisdicional máximo do Superior Tribunal de Justiça. Sob a direção da presidência da Casa, a Corte julga casos referentes, entre outros, a governadores e desembargadores, além de dar a última palavra na aplicação da legislação federal. O Tribunal se estrutura em três sessões especializadas, cada uma formada por dez ministros de duas turmas, também especializadas. A primeira sessão analisa e julga processos sobre direito público em questões como cobrança de impostos, previdência social, danos ao meio ambiente e improbidade. A segunda trata sobre direito privado e cuida de processos que envolvam, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor e o Direito de Família. Já a terceira tem como responsabilidade o direito penal, o que abrange o julgamento de crimes em geral. Mas nem todos os casos precisam passar pelos órgãos julgadores. Quando o processo se refere a um entendimento já consolidado na Casa, o ministro pode, sozinho, proferir uma decisão. Essa é a decisão monocrática. Juntos, nossos magistrados julgam quase 600 mil processos por ano. São mais de 18 mil casos para cada ministro. O conjunto dessas decisões tomadas pela Corte sobre determinada matéria formam uma jurisprudência. E a jurisprudência do STJ norteia o trabalho da Justiça Brasileira e pode ser consultada por meio do site do Tribunal. Somos uma das cortes mais informatizadas do planeta. No portal do STJ, desde 2009, os operadores do direito podem acessar a íntegra dos processos em tramitação. E desde 2013, já não é preciso vir à Brasília para dar entrada em uma ação ou recurso. Os casos são enviados ao STJ em formato eletrônico. E tudo é feito pela internet, com segurança garantida por certificação digital. O Tribunal ainda trabalha para a implantação de uma gestão pública mais sustentável e estimula os servidores a usarem de maneira responsável os recursos naturais, materiais e financeiros do STJ. Todas essas atitudes refletem na redução dos impactos ambientais inerentes ao funcionamento do órgão e na economia de recursos públicos. A produção de notícias para o site oficial é intensa e diária. O mesmo trabalho é feito nas redes sociais. As ações do Tribunal podem ser acompanhadas pelo YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn e ainda nas plataformas de streaming. O Tribunal da Cidadania também abre as portas para a comunidade por meio de diversos projetos sociais e educativos. As visitas guiadas mostram a um público diversificado o funcionamento do STJ. É assim que o Superior Tribunal de Justiça trabalha para garantir os direitos do cidadão, com transparência, agilidade nos procedimentos, respeito à diversidade do nosso povo e responsabilidade socioambiental. É assim que o STJ cumpre a sua maior missão, ser o Tribunal da Cidadania. Então, até a próxima. Acesse o